A gente encontrou assim um painel com todo mundo belíssimo, aqueles sorrisos, todo mundo com a pele maravilhosa. Eu falei, o que será que é isso? Será que a gente vai ter que humilhar? Vamos sentir o que vai ser. Por aqui, sabemos que tem gente boa de mira, já outras nem tanto. Agora é hora de focar e acertar uma das fotos do painel. A pessoa acertada deve virar um shot e quem acertou deve dizer a razão por ter mirado. Eita porra! Acho que eu não preciso explicar, os motivos são óbvios. Fala aí, explica aí. Respeito zero, atitude zero, culhão zero, consideração zero, hipocrisia 100%. Com você é tudo zero mesmo, fica tranquilo. Energia horrorosa. Me amarro nessas atividadesinhas assim, eu acho gostosinho. Gostei desse clima tenso, apesadíssimo. Inclusive, é zero vontade de trocar ideia com você pra resolver isso aí. A convivência com ela aqui pra mim tá se tornando meio... Um negócio meio, tipo, desconfortável. Tá tranquilão. Não preciso nem falar quem eu vou jogar, né? Ai, como ele é grandão, né? Então, zero vontade de conversar com você, de resolver, porque esse showzinho que você deu aqui, pra mim... A cidade é verdadeira. Então, não preciso continuar, você tem que beber, não esquece, não. Não esquece, tu não é aula. Eu vou escolher o meu gostoso de hoje, porque o nosso date foi uma delícia e eu quero repetir. O que é isso? O que é isso? Não consigo decifrar o escarião. Não sei o que que tá vindo de lá pra cá. Mas ainda assim, tô tentando. Mas assim, fiquei sem chão, viu? Hum... Caralho! Vou nele porque eu queria ter aproveitado mais com ele, mas ele já tá querendo o apolo. Eu vou abrir mão do meu ex. Não dá pra perdoar. Deu beijando o meu ex, achando o quê? Maria Júlia. Eu! Nossa! Porque foi a minha única mira de verdade aqui. Pelo menos a pedrada não foi uma coisa ruim, gostei. Eu até pensei que ele fosse falar alguma coisa quando ele jogou, falei, meu Deus, o que vem por aí? Eu vou no Luiz. Porque ultimamente tem sido, durante o dia, uma pessoa. E depois do álcool, ele tem se transformado um pouquinho. É, gata, nem toda gay é amada. Tem gays que são odiadas. Fora no meu nariz, cara. Eu também concordo com o que a Maria Júlia falou. E a galera não tá gostando de algumas atitudes dele. Às vezes, quando ele fica sem ter um motivo e argumento, ele parte pra humilhação. E eu não acho isso legal. Tem histórias de gays que são sobre gays estrabiqueiras, gays odiadas, gays barraqueiras. Eu não sou nenhuma dessas, mas o Luiz é. Uh, foi! Pô, no pescoço é putaria, hein? É porque eu não sou prioridade de ninguém. E aí, tá perguntando pra alguém se pode chegar em mim. É questão de consideração só, entendeu? Mas bom saber que você tá solteira. Eu não sou propriedade de ninguém. O Kleber, se ele quer ficar comigo, ele tem que perguntar pra mim diretamente. E eu fiquei bolada com isso. Eu vou tacar na única pessoa que não conseguiu me chamar pelo nome desde a hora que eu cheguei. Então, eu acho que é da hora ele saber que... Porra, no olho! No olho! Sorry. Eu tenho boa mira. Vai beber, linda. Caraca, pensei que ia engolir o copo agora. Eu vou tacar no coisinha. Entendi. Eita! Porque ele é o coisinha. Faltou humildade. Ah, entendi. Jamais será estagiário pra mim. Foi eu que não chamei pelo nome, né? Você não tem nome, você é estagiário ainda. Ah, entendi. Isso é humildade. Você não teve humildade em entrar na brincadeira, tesouro. Pra você não foi brincadeira, amor. Você não me recebeu bem. Pra outras pessoas foi. Vamos fazer uma votação, o estagiário não é brincadeira? É brincadeira. É tudo bem. Só que coisinha é o caralho. Eu acho que... Se não ser soberbo é aceitar que alguém te chame de coisinha, eu prefiro ser soberbo e pau no cujo de todo mundo que acha coisa ruim de mim.